Notícia bombástica, o Vasco está prestes a revolucionar seu meio de campo com uma nova contratação. Sim, você ouviu bem. Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo para o gigante da colina. Ramon Dias está determinado a qualificar o elenco vascaíno, e a 777 decidiu investir pesado. E aí, estão curiosos para saber quem será o grande reforço? Mas calma, não vamos revelar ainda. A gente adora um suspense, não é mesmo? Jefferson, lateral esquerdo, já está a caminho do Rio de Janeiro e tem tudo acertado com o Vasco. Ele foi aprovado pela nova comissão técnica e se encaixa perfeitamente no projeto do clube. Em breve, teremos o anúncio oficial. Mas as surpresas não param por aí. Outro nome que ganhou muita força é o meio campista Pracedes, que todos conhecem do internacional e atualmente está no Red Bull Bragantino. Ele aceitou o desafio vascaíno e está próximo de se juntar ao gigante da colina. Já imaginaram o impacto dessas contratações no time? A 777 está confiante de que terá motivos de sobra para comemorar nesta semana, pois a negociação está prestes a ser finalizada. Pra Sedes, com apenas 21 anos, tem um perfil de jogador promissor e o investimento vale a pena. Mas espere aí. Ainda não acabou. Para não perder nenhuma novidade sobre essas mudanças que prometem agitar o Vasco, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não ficar de fora de nada. E agora queremos saber, o que você acha dessa notícia bombástica? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos aguardar ansiosamente por essas contratações que podem transformar o Vasco em um time imbatível. Vem com a gente nessa jornada emocionante e fique ligado para não perder nenhuma novidade. Inscreva-se e ative as notificações. A revolução no meio de campo do Vasco está prestes a começar. Até logo, torcedores!